Se não houvesse esquema de segurança, eles iam reclamar. Ele ia reclamar, ia acusar o governo de estar colocando a vida dele em risco. Como há um esquema de segurança para evitar até que a vida dele seja posta em risco, aí ele está reclamando. Iria reclamar de qualquer maneira. O fato é que ele estava realmente se preparando para fazer um tumulto no aeroporto. Ele vai fazer esse tumulto. Vai ser lá na sede do PL, onde estão esperando ele. Os bolsonaristas já estão se dirigindo para lá também. Vai ter tumulto lá também. Então, igualmente. Só que tinha que se prevenir para que não haja risco para a vida dele próprio. Isso é um fato. O que está ocorrendo aqui no Congresso? Eles estão querendo uma CPI para o 8 de janeiro. Por quê? Eles querem dizer que o 8 de janeiro não foi um ato dos bolsonaristas. Não foram os bolsonaristas que invadiram o Palácio do Planalto, que invadiram o STF, que invadiram o Congresso. Quem foi? O governo que deixou a multidão entrar. Então, reverte tudo. Eles tentam fazer isso o tempo inteiro. É uma briga de narrativas que eles tentam instaurar, como esse menino Nicolas, agora em relação ao Janone. É uma briga de narrativas. Então, tinha que realmente fazer a segurança dele e perder saudações. Então, vamos lá.